E aí galera, beleza? Nayara Brandão aqui, dando mais dicas pra vocês que querem ser alpés, ok? E hoje eu vou dar três dicas aqui do que perguntar e do que não perguntar pra host family Porque às vezes vocês perguntam umas coisas assim, que aí fica meio grosseiro, entendeu? E aí eu vou perguntar, vou falar pra vocês na verdade aqui, como ser um pouco mais ameno Melhorar a forma de perguntar, vamos dizer assim Ao invés então de perguntar, as crianças são bem educadas? Quando você pergunta, as crianças são bem educadas? Nossa, tá chamando aqui de mal educado? A host family já vai pensar assim Então ao invés de perguntar, as crianças são bem educadas? Você vai perguntar, as crianças, elas respeitam as regras da casa? Como que elas são? E aí você vai entender como que a criança é Você não vai perguntar, a criança é bem educada, a mãe é educada pra mãe, né? Pelo amor de Deus, a mãe vai falar Lógico que ela é bem educada, fui eu que eduquei Só que não, a gente sabe que não, né? Então outra coisa aqui, sobre as horas trabalhadas Vocês usam as 45 horas? Cara, tu nem pergunta se eles usam as 45 horas Sabe por quê? Porque se eles não usam, tu vai dar a ideia pra eles usarem Então tu já não quer que eles tenham essa ideia, entendeu? Então você vai perguntar, qual é o meu schedule? Qual é o meu schedule? Qual é o meu cronograma? Qual é o meu horário? Não pergunta assim diretamente, vocês usam as 45 horas, sabe? Pergunta qual o seu schedule? Outra coisa aqui pra você perguntar Deixa eu olhar aqui Ai gente, essa aqui eu acho muito indelicável Perguntar Tem muita gente que põe lá, pergunte isso Eu não concordo Aí vai de vocês se vocês querem perguntar isso ou não Mas eu não concordo em perguntar isso, sabe? Por quê? Porque assim, eu vou falar lá pra qualquer pergunta Vocês pagam pela minha gasolina no meu tempo off? Gente, eu acho isso um absurdo, meio que um abuso Eu sei que às vezes eles vão abusar de você lá e tal Mas cara, imagina você numa entrevista de emprego aqui no Brasil Perguntando se eles vão pagar a gasolina do teu carro Pra tu ir pro barzinho, pra tu sair com as amigas É óbvio que não Pode ser que quando você chega lá eles vão pagar isso e tal Pode ser que sim, entendeu? Mas, né? A gente pergunta de uma forma mais delicada O que você pode perguntar? Que é legal perguntar Se você vai ter acesso ao carro no seu tempo off Agora, se eles vão pagar a sua gasolina no seu tempo off Aí já é demais, né minha filha? Se eles pagarem, uhul, beleza Comemora, a família é ótima, galera Mas, não é obrigação da família A família não é ruim por causa disso, ok? Então, se vocês prestaram atenção aí nessas três dicas Conseguiram entender? Se vocês tiverem mais alguma dica Põe aí embaixo quem tá assistindo o vídeo E me conta se vocês concordam ou não com essas dicas E compartilha aí também com as amigas ao pés Que querem ser ao pé Eu também quero que você me fale Qual o conteúdo que você quer ver aqui Nesse canal do YouTube Beleza, pessoal? Te vejo aí na próxima See you later! Tchau! 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 Tchau!